Música Ministro Idelino Programação para voltar ao Palácio do Planalto onde está sendo realizada a reunião do Comitê de Articulação Federativa das entidades municipalistas, colegas de governo representantes aí dos municípios no CAF dizer que a ideia aqui é poder ter um momento de informe de como está o andamento do programa Mais Médicos e mais do que dar um espaço de informe que eu acho que é um tema que está sendo bastante debatido os municípios têm acompanhado mas tem um espaço para dúvidas, perguntas que possam existir ainda por parte das entidades dos municípios vocês sabem que o programa tem alguns eixos o primeiro eixo é a infraestrutura são os investimentos em infraestrutura reforço da capacidade das unidades de saúde do SUS para atender com qualidade, com condições, com conforto condições de trabalho para os profissionais qualidade para o acolhimento aos nossos usuários do SUS é muito importante no eixo da infraestrutura além de acelerarmos as obras que já estão contratadas e aí tem uma questão que eu gostaria muito de ouvir aqui dos municípios como é que está o ritmo de implementação disso porque desde o ano passado, graças ao Congresso Nacional nós aprovamos a mesma metodologia da RDC do regime diferenciado de licitação que foi construído para a Copa do Mundo depois para a área da educação, para a área da saúde então é importante ter um balanço do quanto as entidades têm percebido a utilização dessa metodologia também sobre os investimentos na saúde tem um volume grande de investimentos hoje o prefeito que quiser reformar ampliar todas as suas unidades de base de saúde tem recurso fundo a fundo do Ministério da Saúde para isso quem quiser construir nós recebemos agora, até semana passada quase 6 mil propostas de construção das unidades de base de saúde nós vamos aprovar todas repasse fundo a fundo também já tinham 5 mil em construção ou seja, é muito importante para nós termos uma avaliação com os municípios do ritmo, das dificuldades como é que está a implantação da RDC para a execução dessas obras também na última semana o Ministério da Saúde publicou um projeto padrão para a construção das unidades de base de saúde e está em curso um ata de registro de preço de modelo construtivo para ser o mesmo modelo que o MEC já tem hoje para a construção das creches que facilita muito alguns municípios que tem muita dificuldade de fazer o processo licitatório conseguir ter empresa que apareça no processo licitatório a segunda ação do programa ainda dentro da infraestrutura é o aumento do custeio para a atenção básica além do reajuste no PAB no piso de atenção básica que a Presidenta Tadeu na marcha dos prefeitos todos os municípios que participam do programa Mais Médicos que aderiram ao programa Mais Médicos já estão recebendo o reajuste que pode até dobrar o que nós passamos de custeio ou seja, passar duas vezes mais o que se passa para uma equipe de atenção básica equipe de saúde da família que é do programa de melhoria acesso à qualidade da atenção básica sempre faço questão de falar isso para os prefeitos porque muitos prefeitos acabam não sendo informados desse programa porque como é pactuado na tripartite com secretários estaduais, municipais nem todos os prefeitos sabem dessa ação que dobra o repasse de recursos de custeio dá duas vezes mais o recurso de custeio para a equipe de atenção básica no seu município a segunda ação do programa é ampliarmos a formação a possibilidade de abertura de escolas de medicina tem nessa apresentação que está sendo repassada para cada um de vocês um estudo preliminar que foi feito pelo Ministério da Saúde pelo MEC de onde é possível ampliarmos escolas de medicina hoje ou criar novas ou ampliar vagas daquelas já existentes o MEC prepara agora para o mês de outubro um edital onde o município confirma que quer e tem o interesse em ter ou ampliação da escola de medicina ou uma nova escola de medicina no seu município com isso a rede do município de hospitais de atenção básica de ambulatórios fica à disposição dessa escola de medicina para a prática de ensino treinamento e serviços finalizado esse edital de adesão dos municípios o MEC soltará editais de chamamento para apresentação de projetos para as faculdades para o setor privado setor filantrópico a gente está mudando a forma de abertura de escolas de medicina antes vinha um projeto no MEC no Conselho Nacional de Educação no Conselho Nacional de Saúde para apresentar um projeto para abertura de escolas de medicina agora se faz um chamamento público apresenta aquele que é o melhor projeto com a mensalidade mais barata com perfil pedagógico melhor com qualidade atendimento melhor essa é a segunda ação do programa terceira ação do programa tem a ver também com a abertura com a formação mas com a abertura de vagas de residência médica das especialidades nós vamos dobrar o número de vagas de formação de especialistas no nosso país hoje nós oferecemos 12 mil vagas por ano nós vamos passar a oferecer 24 mil vagas por ano com o programa Mais Médicos e tem um interesse especial para os municípios porque vários municípios podem ter programas de residência médica nem todos os prefeitos sabem disso tem vários municípios hoje já que tem uma parte dos seus profissionais médicos da atenção que é feita com médicos residentes sejam do programa de residência medicina da família e comunidade na atenção básica residência em urgência e emergência residência em especialidades nos hospitais do município então isso tem além da oferta do profissional médico dentro desses programas também os hospitais que participam de programas de residência médica recebem um recurso a mais de custeio então essa é a terceira ação do programa e a última ação do programa é o esforço de estimular em primeiro lugar o médico brasileiro e apenas se as vagas não forem ocupadas pelos médicos brasileiros poder trazer médicos de outros países para a atenção à saúde atenção básica em saúde em cada um dos municípios só passar um dado rápido aí do andamento todo mês teremos inscrições de médicos de forma individual primeiro mês cerca de mil médicos brasileiros se inscreveram 300 médicos estrangeiros se inscreveram individualmente o segundo mês agora que foi aberto na primeira quinzena de agosto agora até a primeira quinzena de setembro nós já tivemos 700 médicos brasileiros que se inscreveram confirmaram o interesse em ir para municípios e mais ou menos 600, 700 médicos estrangeiros também confirmaram até o dia 13 de setembro conclui essa seleção dos municípios para onde vão esses profissionais e já no primeiro mês de seleção nós percebemos que tínhamos 701 municípios que nenhum profissional médico sequer chegou a escolher como uma das suas opções e 1.100 municípios prioritários onde nenhum médico foi alocado para aqueles municípios por isso nós firmamos essa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde que envolve o Ministério da Saúde de Cuba para oferta até o final do ano de pelo menos 4 mil médicos que serão alocados nas vagas não atendidas ou não escolhidas por médicos brasileiros ou por médicos estrangeiros para vocês terem ideia desse primeiro leva de 400 médicos cubanos o município de Melgaço por exemplo no Marajó no Pará que é o IDHM mais baixo do Brasil divulgado há três semanas atrás vai passar a receber médico na atenção básica por conta dessa parceria com o Ministério da Saúde de Cuba começam a atender fazer suas atividades já nesse mês então é esse processo de inclusão dos profissionais médicos será fluxo contínuo todo mês e nós vamos trabalhar para garantir que toda demanda apresentada pelos municípios seja suprida com o programa mais médicos foram solicitados ao todo dos municípios cerca de 15 mil vagas 15 mil médicos para atenção básica nós vamos trabalhar para que toda essa demanda seja suprida preenchida com as parcerias em primeiro lugar estimulando os médicos brasileiros no que for necessário médicos de outros países tem algumas questões importantes para o embate nesse momento do programa mais médicos todo mundo já percebeu a aprovação que a população tem dado os embates que tiveram acho que nós temos ganho tendo a capacidade de informar orientar a população as pesquisas recentes mostram que 75% do povo brasileiro tem apoiado a medida tem algumas questões que são fundamentais e a parceria com os municípios é decisiva para isso primeiro que nós sabemos que a chegada desse profissional vai ajudar a mexer com a realidade das unidades de saúde primeiro a coisa que vai ajudar a fazer é moralizar o tema da carga horária da presença do profissional e aí eu quero agradecer muito os prefeitos e prefeitos secretários e secretárias municipais de saúde porque agora nós tivemos mil médicos brasileiros que começariam até o dia de hoje até o dia 12 de setembro metade desistiu ou porque queria ficar uma vez por semana só duas vezes por semana um outro ficou três dias e tirou férias para Chicago o outro queria negociar um período e os prefeitos prefeitos secretários foram muito firmes nisso nós não aceitamos qualquer negociação sobre isso isso é muito importante para o programa para a seriedade do programa e certamente isso vai se transformar num paradigma importante para a relação com os outros profissionais de saúde nos seus municípios então essa chegada o início da implantação do programa é decisivo para a sua seriedade e dizer aqui tranquilizar a todos que os municípios onde isso aconteceu nós vamos garantir a reposição seja de médicos brasileiros ou médicos de outros países eu acho que vai ser importante inclusive para mostrar um exemplo em relação à implantação do programa segundo é muito importante esse momento do acolhimento da chegada desses profissionais da incorporação com as suas equipes o acompanhamento o monitoramento desses profissionais a gente sabe que os olhares estarão bastante atentos à implantação do programa as ações do programa então acho que é muito importante que os prefeitos possam acompanhar isso de perto tem algumas dúvidas que existem por exemplo já fui perguntado várias vezes o programa desconta do saúde da família não desconta porque ele é para ampliação de equipes então o município que tem quatro equipes com médico hoje ele recebe 40 mil reais do ministério da saúde por essas quatro equipes com médico se ele perdeu o médico ele para de receber por exemplo se ele perde um médico fica com três equipes só é suspenso aquele repasso de 10 mil reais por mês ele passa a receber 3 mil reais por mês 30 mil reais por mês pelas três equipes que tem se ele entra pelo programa mais médicos ele vai continuar recebendo aquilo que ele tem pelas equipes vamos supor que ele tem espaço para ter um quinto médico ele vai continuar recebendo os 40 mil que ele recebe das quatro equipes vai receber o médico que custa para o ministério da saúde 12 mil reais porque é 10 mil reais líquidos cobertura previdenciária pagamento direto ao médico e mais 4 mil reais na chegada desse profissional médico se ele perdeu o médico ele tinha quatro equipes perdeu o médico agora tem três o médico foi demitido com justa causa não cumpria carga horária algum problema tem três ele vai já tem o enfermeiro o técnico de enfermagem as equipes montadas ele vai receber o médico e mais 4 mil reais junto com o profissional médico por mês para que o município possa fazer as ações aí seja de complementação da equipe que está junto com esse profissional médico ou outras ações e atividades de custeio que sejam importantes para o município acho que essa principal dúvida que tem para os municípios nós sabemos que a implantação do programa poderá com o tempo exigir aprimoramentos o esforço em melhorar a infraestrutura o esforço em melhorar acesso a média e alta complexidade o fluxo de acompanhamento dos hospitais e o Ministério da Saúde estará do lado de vocês acompanhando muito de perto a implantação a chegada desses profissionais porque temos muito interesse muito interesse muito interesse do funcionamento do acompanhamento do funcionamento da chegada desses profissionais a gente sabe que os mais médicos vão puxar mais infraestrutura mais qualidade no atendimento isso vai ser muito positivo queria dizer que nós tomamos uma decisão tem cerca de 700 médicos estrangeiros que amanhã encerram as três primeiras semanas de avaliação que eles fizeram com as universidades em oito capitais e agora no fim de semana eles chegam nas capitais dos 26 estados mais aqui o DF nós decidimos para eles ficarem mais uma semana nas capitais antes de ir para os municípios do interior exatamente para eles conhecerem os hospitais de referência o ambulatório de referência o fluxo como é que vai fazer o secretário os municípios poderem preparar a chegada deles lá no município então nós teremos aí na próxima semana 16 a 21 esse momento de acolhimento na capital do estado depois a partir do dia 23 a chegada desses profissionais médicos no município queria reforçar uma questão que eu acho que é muito importante os prefeitos foram atores decisivos para a tomada de decisão da presidenta Dilma de encaminhar esse programa mais médicos mais médicos responde a demanda de prefeitos de todos os partidos do Brasil sobre necessidades profissionais nos seus municípios o programa está em debate no congresso vários prefeitos tem participado das audiências públicas dos debates isso tem sido muito importante mas é muito importante o acompanhamento da votação tanto na comissão mista ainda provisória quanto no plenário da câmara quanto no plenário do senado debater com o deputado debater com o senador eu estou fazendo um trabalho além de todo o trabalho que já faz a ministra de delito toda a equipe do SRI eu estou fazendo um trabalho eu ministro mercadante de conversar com os deputados conversar com os senadores com as bancadas partidárias de todos os partidos indo lá para o congresso é muito importante que as três entidades nacionais possam fazer um trabalho similar como esse que as entidades regionais dos estados possam chamar os deputados para discutir o programa a importância que tem para os municípios porque a gente sabe que os parlamentares podem ter dúvidas e o papel dos prefeitos pode ajudar muito esse esclarecimento acho que é isso e me colocar à disposição aqui para as dúvidas que posso existir ministro Ideli e doutor Olavo alô muito bom como combinado queria abrir para o conjunto das entidades começam os presidentes presidente Fortunati ministro Alexandre Padilha ficou muito alto eu em nome muito alto é você está de altura como é o tamanho está bom eu só quero em nome da Frente Nacional de Prefeitos reafirmar o nosso total e integral apoio ao programa Mais Médicos para o Brasil quando lançamos a campanha do Cadê o Médico no início deste ano tínhamos a convicção de que este é um tema que encontraria forte respaldo de todos os gestores municipais em todo o país o problema da falta de médico não é regional não diz respeito a pequenas médias ou grandes cidades todos vivem esta situação que é uma situação extremamente emblemática para que a gente consiga consolidar o sistema único de saúde em nosso país por isso desde o primeiro momento quando a presidenta Dilma lança o programa Mais Médicos para o Brasil a Frente Nacional de Prefeitos se incorporou de forma total a este processo enfrentamos o debate inicial com as próprias entidades médicas e felizmente hoje estamos mostrando que eles estavam equivocados aliás num belo artigo em algum dos jornais se a gente lê tantos jornais retrata exatamente a posição dos próprios médicos que hoje representam as entidades mostrando de que eles realmente estão arrependidos de terem se confrontado ao programa infelizmente isto ainda não é uma prática total existe algumas entidades que continuam resistindo muito é o caso do meu estado mas o meu estado é o que tem a maior aprovação aprovação nacional da política do mais médicos para o Brasil nós sabemos e compreendemos que a implantação de um programa desta envergadura desta complexidade tem os seus reveses iniciais é inadmissível que o médico assuma dois dias depois peça férias entre aspas e vá passear em Miami ou médicos que assumem o programa e não querem cumprir o horário mas isto faz parte infelizmente de uma prática corporativa de alguns médicos não da totalidade eu quero deixar isso muito claro nós temos que aqui aplaudir os médicos que estão atendendo no sistema único de saúde nos UBS nos PSF nos nossos hospitais que são ansiosos pelo sistema único de saúde pelo seu fortalecimento e no atendimento à população então quero aqui em nome da frente nacional de prefeitos dizer que a frente continua totalmente parceira do governo federal queremos continuar respaldando as iniciativas sabemos que vencemos uma etapa que foi a etapa da contratação dos médicos brasileiros estamos entrando na segunda etapa na medida de que os médicos brasileiros não se credenciaram ou num primeiro momento se credenciaram fraudão do sistema quando 7.333 médicos brasileiros se inscreveram alterando o seu CRM o CRM tem apenas cinco algarismos eles se equivocaram obviamente não há equívoco nisto foi uma medida premeditada para tentar enfraquecer o programa nada disso resultou em enfraquecimento do programa então temos que avançar somos absolutamente parceiros mas a frente ela gosta de avançar então ministro além do nosso respaldo ao mais médico para o Brasil nós estamos trazendo mais uma reivindicação para estudo para debate como fizemos com o cadê um médico temos aqui perfeito perfeita paciência de que desde 2004 com o lançamento do programa Brasil Sorridente que é parte da política nacional de saúde bucal um novo olhar começou a ser dado pelo governo federal no que diz respeito a saúde pública até 2004 e isso é importante ser resgatado até 2004 quando falávamos em saúde pública não falávamos em saúde bucal o que é algo desastroso para grande parte da população especialmente da população mais carente a partir de 2004 o governo incorpora no programa Brasil Sorridente fazendo parte da política nacional de saúde bucal uma nova forma de olhar a saúde pública e a partir dali começamos todos nós gestores públicos a olharmos o atendimento do SUS lá na ponta não somente com médicos mas também com dentistas com odontólogos e isto é extremamente importante por isso na semana passada recebi lá em Porto Alegre representantes das entidades dos odontólogos solicitando que o governo federal estude a ampliação do programa mais médicos para mais dentistas eu não tenho dúvida e até por conhecer muito bem a categoria os odontólogos de que seria uma ação muito mais simplificada porque ao contrário do que acontece com as entidades médicas que ainda hoje tem resistências com mais médicos aqui as entidades de odontologia querem o mais dentistas então é uma inversão completa e que acabaria complementando as nossas ações em cada município na tentativa de colocarmos também obviamente no número menor mas pelo menos começarmos a ampliar as nossas ações no que diz respeito a saúde bucal então meu ministro quero lhe passar em mãos o pedido formal da frente nacional de prefeitos para que os estudos possam ser feitos sorridez tem que abrir um sorriso sorridez para mostrar que você foi o dentista obrigado ministro muito bem presidente Fortunati agora presidente Edu eu primeiro agradecer ao Padilha de vir aqui ao CAF e dizer Padilha que eu acho que é muito importante você retornar aqui agora com o ministro da saúde e nessa lógica de fortalecer o CAF é muito importante sua presença aqui segundo dizer que a ABM particularmente está contente com a com a coragem da presidenta Dilma e do ministro Padilha e digamos orgulhosos Padilha de ter te apoiado e te indicado para ministro da saúde no início do governo da presidência da Dilma depois eu acho que esse programa mais médicos como a gente tem visto ele vai ser considerado na minha opinião Padilha como o bolsa família da saúde é o mecanismo que vai levar finalmente saúde para os rincões para as pessoas mais pobres para a periferia eu estou convencido de que nós fizemos vocês nós as entidades municipalistas com o governo com o ministro Padilha nós fizemos a invenção de um mecanismo que vai fazer com que a medicina com que a saúde chegue finalmente nas pontas nas periferias nas cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos nas cidades com população indígena nas cidades do norte e nordeste e eu acho que nós que esse momento vai ser considerado no futuro ainda a instituição do bolsa família da saúde é o mesmo mecanismo que garantiu condições de vida para as famílias mais pobres agora na saúde para os prefeitos e prefeitas é uma coisa básica a gente sabe o quanto a gente investe para a construção de unidade básica de saúde e quanto é digamos assim uma invencionice de que a maioria dos equipamentos de saúde no interior ou nas periferias estão detonados nós sabemos que a maioria a imensa maioria dos equipamentos de saúde nas pequenas cidades nas cidades afastadas e nas periferias tem plenas condições do exercício da medicina pode haver alguns lugares em que tem problema claro que tem tem unidade básica de saúde com dificuldade tem hospital com dificuldade mas não é o caso da maioria dos municípios brasileiros então a falácia é dizer que os médicos não vão porque não tem equipamento os médicos não vão porque é longe dos grandes centros urbanos porque é na periferia onde as pessoas não estão acostumadas a ir prestar esse tipo de serviço portanto os prefeitos e prefeitas sabem que tem investido em equipamento eu brincava sempre quando as pessoas reclamavam dizendo mas você está irmão de que? porque equipamento eu sou capaz de colocar construção eu sou capaz de fazer botar médico eu não sou capaz porque eu não sei que não sou capaz de contratar médico nós na prefeitura logo que eu me tornei prefeito em 2005 a gente fez um acordo da minha prefeitura com o governo cubano enviamos uma menina selecionada publicamente para estudar medicina em Cuba ela acabou de chegar agora formada esse ano de 2013 quando eu não sou mais prefeito e vai se inscrever Padilha no Bolsa Família ela foi essa semana para Cuba para pegar lá a documentação para poder se inscrever no Bolsa Família aqui no Brasil eu estou até já dizendo que é o Bolsa Médico é o Bolsa Família que é o Mais Médicos então eu acho que para os prefeitos prefeitos foi fundamental eu também estou convencido de que o programa Mais Médicos ele tem na minha concepção dois eixos muito claros para mim o mais importante eixo e o Padilha foi muito feliz em começar por ele é a criação de mais vagas nos cursos de medicina no Brasil é isso que é a perspectiva mais histórica mais estratégica de redução do problema do número de médicos então é mais vagas nos cursos de medicina mas todo prefeito sabe que isso só vai as pessoas que entraram ano que vem na faculdade só vão poder ser contratadas em 2021 então agora imediatamente tem que trazer os médicos estrangeiros a gente tem todo apoio nisso e mais dizer que não é possível do ponto de vista dos prefeitos das prefeitas da ABM a gente ter preconceito contra a nacionalidade de algum médico bem formado muito menos com os cubanos e cubanas que estão chegando ao Brasil e que sabiamente o governo brasileiro o Ministério da Saúde fez o acordo com a OPAS para poder trazer esses médicos cubanos e resolver o problema da saúde então parabéns Padilha parabéns Presidenta Dilma pelo Bolsa Família que representam mais médicos para a saúde brasileira ok vamos abrir já temos a CNM nosso vice-presidente Roncalli aqui primeiro então em seguida já pediram Minas Rio Grande do Sul o Vitor Plex já pediu os dois é isso? então Roncalli vou ser bem breve o Fortunati já colocou bem mas eu quero primeiro cumprimentar o Ministro Padilha Ministro Adelir e voltando ao início da reunião Olavo é que hoje comemora 10 anos né da Comitê da Articulação Federativa o Ministro Padilha também participou no seu início durante esse processo e sempre foi muito receptivo às demandas dos municípios talvez por isso tenha tido essa ação tão proativa e tanto atenta às questões da saúde obviamente nós sabemos que temos que continuar avançando é um programa que tem sido discutido em vários aspectos mas que no fim tem a finalidade de atender a população que é o objetivo principal nós sabemos que a saúde é uma demanda de todos os municípios de todos os governadores de todos os prefeitos e nós sabemos da sua preocupação especificamente com essa questão e nós precisamos sempre ter mais recursos né ter aí tramitando mais uma vez a emenda iniciativa popular que colheu um milhão e meio de assinaturas no país com a participação efetiva de Minas Gerais também que trouxe e levar discussão ao Congresso e sempre é bom nós ficarmos atentos trabalhando para que tenha mais possibilidade de investimento nós reconhecemos a luta o esforço estamos sempre juntos aí para construir sócio-urbanos obrigado vice-presidente Roncalli então Minas Antônio Andrada a minha colocação é bem objetiva e breve me parece que é consenso de todos a questão do programa o esforço do governo em realmente colocar o médico no seu devido lugar aonde tem gente precisando de atendimento eu acho que a gente poderia aproveitar este momento em que estão as entidades aqui reunidas e o comitê se reunindo também para que o comitê deliberasse formalmente apoio ao programa e que essa deliberação fosse caminhada ao Congresso Nacional para conhecimento dos parlamentares brasileiros o Vitor Plets grande Vitor em primeiro lugar eu queria me referir a deixar uma mensagem aqui de incentivo ao nosso ministro Padilha que é meu particular amigo ao Olavo Noleto ao nosso prefeito Porto Alegre ao nosso presidente Edu a nossa entidade ABM a nossa ministra Edirice Alvati dizer o seguinte eu não vou esquecer a frase que eu ouvi segunda-feira no pré-sal se você acha que é caro viver sem educação viva com a ignorância e se você vá ver quanto ela é cara e se você souber se acha que é caro viver como estamos com saúde então experimente viver sem saúde viva o Brasil viva a nossa presidente viva os homens que estão nessa mesa fazendo um Brasil melhor muito obrigado obrigado grande Vitor Plets prefeita Inês de Seres eu já me referi a essa sugestão ali individualmente como ministro mas eu acho que é interessante tornar público ministro Seres já tem a nossa atenção básica toda complementada também pelos médicos do Provab então a gente fechou lá mas a nossa urgência que é referência para 30 municípios e aí tem todos os serviços do SUS né de urgência e emergência não tem médico suficiente se fosse hoje falei com o ministro a gente teria 15 vagas para médicos então apesar de ser nenhuma cidade de referência e nós temos lá 174 médicos com uma cidade de 21 mil habitantes ou seja apesar disso os profissionais não se dispõem a ir para o SUS então o que a gente o que eu quero sugerir em seguida sem consolidar traga o Mais Médico para urgência e emergência porque nós já estamos na fila para credenciar os nossos para pedir vaga e parabenizar também pelo brilhantismo dessa ideia e desse programa prefeito essa eu estou combinando aqui com o ministro Padilha que ele não pode responder que lá na frente mais especialistas mais saúde mais tudo nesse momento vamos aprovar o Mais Médicos é nosso presidente Luiz Sorvos eu quero aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar o grande amigo o ministro Padilha parabenizá-lo pela determinação pela coragem e ao mesmo tempo aqui fazer uma colocação meu estado que é o estado do Paraná nós percebemos que falta menos médico que outras regiões do Brasil mas ao mesmo tempo nós estamos com o custo muito elevado desses profissionais sendo suportado por nossas prefeituras eu preciso que o ministro comece a pensar nisso também nós precisamos acho que ter oportunidade de colocar parte desses médicos lá também para a gente equilibrar os valores desses salários lá também ok bom então ministro uma consideração de encerramento desse ponto primeiro agradecer mais uma vez o posicionamento das entidades dos prefeitos agradecer essa sugestão do presidente Antônio de que o CAF pudesse demarcar ainda mais a posição favorável isso é muito importante agora no dia 18 de setembro deve ser começar a votação do relatório da medida provisória na comissão mista então a presença dos prefeitos das entidades tanto nas conversas nos estados na conversa com as lideranças dos estados como também a presença aqui em Brasília no dia 18 de setembro é muito importante depois ao longo de todo o mês de outubro vamos ter votação na câmara no cenário então a mobilização é fundamental a gente sabe que o Mais Médicos ele é um primeiro passo corajoso talvez o passo mais corajoso já tenha sido dado em relação a implementação do SUS no país é um passo bastante generoso para vários municípios que não tem muita dificuldade de ter profissional médico é um passo importante para moralizar para influenciar no mercado de trabalho da onde tem oferta de profissionais como disse o presidente Luiz Souza certamente vai ter um impacto importante nisso e sabemos que é um primeiro passo de uma longa caminhada eu acho que a gente aprendeu como dar esses passos como fazer essa caminhada para que a gente possa consolidar de fato o sistema único de saúde então a gente confirmando o Mais Médicos vamos debater o Mais Dentistas vamos debater no Mais Médicos a gente vai formar 12 mil novos especialistas então vamos debater como fazer com que os especialistas estejam nas unidades de urgência e emergência nas áreas que mais precisamos e com isso nós vamos uma longa caminhada e sempre nessa forte parceria do governo federal da presidenta Dilma com os municípios em todo lugar que eu vou eu faço questão de lembrar que a presidenta construiu Mais Médicos respondendo a uma demanda da Frente Nacional de Prefeitos da Associação Brasileira de Municípios da CNM das associações regionais que demandaram para a presidenta e deram essa força política necessária para a presidenta para ter essa coragem de implantar um programa como esse então agradecer muito importante a presença de vocês no acompanhamento do trabalho no Congresso Nacional e mais importante ainda no acolhimento desses profissionais médicos lá nos municípios nós vamos nós estamos já agora para vocês terem ideia esses médicos que chegam ao longo do mês de setembro começo do mês de outubro vão passar a atender 6 milhões de brasileiros que não tinham médicos depois chega uma nova leve em outubro depois de novembro depois de dezembro e nós vamos passo a passo garantir suprir toda a demanda apresentada pelos municípios de 15 mil médicos nós vamos atender com esse programa nem que eu tenha que achar médico lá na China tá certo se falar português nós vamos trazer viu Vitor Plante trazer do Japão lá como é pipoca kioque lá em Nova Prata e vem atender a nossa população tá certo agradecer a todos aí um grande abraço agradecer mais uma vez a ministra Ideli e ao Olavo nosso doutora Paula Ravanelli toda a equipe da SAF aí a grande SAF 10 anos do CAF tá certo e muito honrado de poder participar dos 10 anos do CAF aí com cobertura ao vivo pela NBR aí que eu já descobri e pelo canal Saúde da Fiocruz também tá ali cobrindo também direto grande abraço obrigado ministro parabéns apoio total desse CAF ao Mais Saúde ao Mais Médicos já vamos passar imediatamente para os encaminhamentos já vou passar direto para a ministra Ideli seguida a gente repassa os pontinhos aqui de acordo com os encaminhamentos que foram dados ministra Ideli vou fazer um resumo bem sucinto encontro de contas entre duas a três semanas a força tarefa com a presença da Fazenda Receita Federal Previdência AGU e a representação das três entidades para a gente limpar aquilo ver o que é que pode ajustar acelerar para buscar resolver este acerto aí das contas a questão do ISS da lei complementar 116 na próxima semana representação das entidades Fazenda SRI e AGU para a gente ver o que é possível consensuar para a gente poder levar para a presidenta no sentido dela assumir a urgência e aí vamos decidir o melhor trânsito legislativo na questão da mobilidade urbana monitorar de imediato a comissão na Câmara porque o projeto está em fase final para a gente poder ter a aprovação ter a confluência do trabalho do CAF Conselho das Cidades Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e Governadores para a gente afunilar esta construção do pacto pela melhoria e ampliação da qualidade do transporte coletivo então isso mais ou menos o que a gente decidiu aqui o apoio oficial do CAF ao Mais Médicos certo acho que resumidamente foi isso que nós deliberamos aqui eu queria apenas trazer porque isso foi pautado no início por praticamente todos os representantes das entidades e nós temos emergência neste assunto que é a questão do piso dos professores então eu queria que a gente pudesse ter da mesma forma que deu o encaminhamento para a questão do encontro de contas para a questão da mobilidade urbana para a questão do encontro de contas mobilidade urbana e a e o ISS que a gente tivesse também nos próximos 15, 20 dias algo relacionado ao encaminhamento porque aí obrigatoriamente tem que envolver os governadores tem que envolver o congresso nacional essa é uma coisa mais delicada para ver como é que eles podem equacionar agora se a gente não tiver capacidade de equacionar todos aqui podem estar certos de que em janeiro estaremos todos arcando com um reajuste no piso da ordem de novo de aproximadamente 20% então nós não temos como ficar titubeando nesta questão certo? então acho que seriam esses os encaminhamentos pelo que eu tenho o entendimento encaminhado então na prática só nós já tínhamos aqui prontos pedir autorização dos membros para validar as vírgulas na secretaria técnica do CAF que as entidades estão lá porque aqueles GTs que a secretaria técnica já tinha discutido e que trouxe para cá que estão nesses encaminhamentos a gente autorizar que lá na secretaria técnica as vírgulas sejam checadas mas aqui nós já temos então a proposta então somando esses encaminhamentos Olá só o seguinte eu vou dar beijo por procuração porque eu tenho que ir para Paraíba porque amanhã nós temos um encontro lá dos prefeitos então eu vou dar um beijo aqui na CNM na FNP e na BM certo? e sintam-se todos beijados todos beijados continuando ah ah sim eu vou abrir para o MEC só um segundinho então já então só só para retomar aqui então além dos encaminhamentos que foram dados tem a proposta de instituição do grupo de trabalho para desenvolver a proposta para a estruturação do repositório nacional da nota fiscal de serviços eletrônica isso foi discutido na secretaria técnica do CAF pelas três entidades ficou de trazer para cá para autorização do pleno para instituir o grupo ok? então aprovado a outra do grupo de trabalho como já foi proposto aqui que vai recomendar o conjunto de medidas referentes ao pacto pela mobilidade urbana visando o barateamento da tarifa e a melhoria da qualidade e o controle social do serviço de transporte público coletivo ok? esse grupo aqui que está na tela já contempla aquela proposta de ser uma mesa tripartite já com uma representação também dos estados ok? nesse caso aqui está se propondo cinco representantes do governo federal que seria a SRI fazenda planejamento cidades e o IPEA cinco representantes dos estados na sugestão de ser um por região e cinco representantes das entidades municipalistas a combinar entre as três entidades tudo bem? então considerando também aprovado e o grupo de trabalho que já existe da desburocratização tem um relatório que foi apresentado na Secretaria Técnica que está na pasta de vocês nós pedimos que vocês olhem deem uma analisada e a proposta aqui é de manter permanente esse grupo porque o tema da desburocratização muitos avanços foram obtidos mas nós estamos longe do ideal então a intenção é manter esse grupo permanentemente essa foi a discussão da Secretaria Técnica que a gente também traz para a apreciação do grupo pode ser? então fica pendente a questão que foi levantada pela ministra com respeito ao piso que aí o MEC parece que tem uma proposta é isso Toninho? por favor boa tarde a todos e todas você acompanhou parte da reunião do Comitê de Articulação Federativa que foi criado para melhorar a relação entre o Governo Federal e as Prefeituras do Brasil o ministro da Saúde Alexandre Padilha participou e deu detalhes do programa Mais Médicos que leva profissionais de saúde a municípios carentes de atendimento da atenção básica continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e até a próxima O que é isso?